Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Frente Parlamentar de Combate ao Edios Egipte leva a Sobral experiências exitosas contra o mosquito. Governador Camilo Santana vai a Brasília em busca de recursos para a conclusão de obras do Ceará. Governo do Estado continua a articulação para a instalação de uma refinaria. Veja como será o processo de votação com biometria nas próximas eleições. Começa agora o Jornal Assembleia. Boa noite. A Frente Parlamentar de Combate ao Edios Egipte realizou audiência pública na manhã de hoje em Sobral. Os gestores dos municípios da região norte conheceram práticas com bons resultados no combate ao mosquito. Dessa vez o município de Sobral, na região norte cearense, recebeu a comitiva da Frente Parlamentar de Combate ao Edios Egipte. A audiência pública teve o objetivo de integrar as ações de combate e unir mais municípios na luta contra o mosquito. Nós temos hoje 120 municípios com situação grave de alerta e ao mesmo tempo temos 60 municípios que não tem problema. Nós estamos trazendo aqui três municípios para mostrar o que eles estão fazendo para superar esse problema. Já fizemos isso no sertão central, estamos fazendo aqui na região norte porque estamos percebendo que o problema tem aumentado aqui. Segundo os boletins epidemiológicos da Secretaria de Saúde do Estado, Sobral tem o quarto pior índice nos casos de dengue nesse ano em todo o Estado. O vice-prefeito de Sobral, Carlos Hilton, reconhece os dados alarmantes, mas explica que o município vem tentando somar esforços no combate ao mosquito. A primeira mensagem que nós passamos para a população é da sua responsabilização. Cada cidadão tem que ter a responsabilidade de inspecionar o seu ambiente doméstico para a proteção dele e da sua família. Se todos os cidadãos fazem isso, nós temos uma corrente que gera, que resulta no final das contas com o município protegido. Então a nossa estratégia sempre será essa, buscar na participação social o principal alicerce das nossas estratégias. Casos de sucessos foram apresentados para agentes de endemias, representantes de saúde e prefeitos. Entre os casos estava o de Pedra Branca, município visitado pelo Comitê da Assembleia no mês de maio. Há mais de 15 anos, a cidade não tem nenhum registro de dengue. Um trabalho exitoso que exigiu esforço e comprometimento do poder público. Em Pedra Branca não se trabalha com nenhum tipo de larvicida, somente com o biológico. Nós trabalhamos com a piaba chamada rabo de fogo, a lambari, antes era com o beta e agora passamos para ela como 900 lava hora. Além do tratamento biológico, nós temos o que? Nós temos o monitoramento ambiental, o controle de criadouro, o telamento na base do gesto. Com resultado satisfatório do encontro, o presidente da frente parlamentar já idealiza novas ações, entre elas o aumento de vistorias e a maior conscientização da sociedade. Nós esperamos que a partir do encontro desse, se volte para os municípios mobilizando a sociedade também. Porque muitas vezes nós vemos o município, a gestão, dizendo que a população não ajuda e a população diz que o município não trabalha. Eles precisam se articular, criar uma mobilização. Nós estamos fazendo também uma articulação para comunicar melhor. Estamos vendo que utilizar as escolas e os alunos é uma boa estratégia, como fez o município de Jaguaribe. Depois nós estamos avaliando as políticas públicas. Um passo importante é aumentar o número de visitas em casa. Já conversamos isso com o secretário de saúde e há uma expectativa de que a partir dessa reunião já se anuncie. O governador Camilo Santana esteve em Brasília nesta terça-feira em busca de recursos para obras em andamento. Os parlamentares falaram da iniciativa do governador. A agenda do governador Camilo Santana em Brasília foi extensa. Ele foi à capital federal tentar a liberação de recursos para as obras importantes para o Estado. Na Caixa Econômica, o governador tratou da contrapartida dos projetos do programa Minha Casa Minha Vida, para que as obras no Estado sejam mantidas. Recebeu o compromisso da Caixa de que as obras estão garantidas. Camilo Santana também foi pedir recursos para a conclusão das obras do VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos. No Ministério dos Transportes, o governador do Ceará tratou da liberação de verbas para a reforma do aeroporto de Juazeiro do Norte e para a conclusão da duplicação da rodovia que liga Calcaia ao porto do Pecém. Ainda na agenda ministerial, o governador do Ceará foi ao Ministério da Integração Nacional tratar da liberação de recursos para as obras do Cinturão das Águas e verificar como está a questão da transposição das águas do Rio São Francisco. Ele também discutiu sobre verbas para projetos de combate à seca. Na Assembleia Legislativa do Ceará, deputados comentaram os encontros do governador em Brasília. A deputada Raquel Marques afirmou que Camilo Santana está empenhado em garantir a conclusão de obras importantes para o Estado. O governador Camilo Santana está empenhado para garantir que obras importantes que estão sendo desenvolvidas no Estado não haja nenhuma descontinuidade dessas obras, como por exemplo o Cinturão das Águas do Ceará, que é importante, que vai interligar a transposição do São Francisco, interligando todas as bacias do Estado do Ceará. Já o deputado Ferreira Aragão disse que o governador está no caminho certo e que o importante não é iniciar novas obras, e sim concluir as que estão em andamento. Vamos até não começar novas obras, mas temos que pelo menos concluir as que estão com 60, 70% conclusas. Então é importante que a gente faça isso. O governador está certo. Diz que há recursos para pelo menos concluir essas obras. Aí, tudo bem, nós não vamos iniciar novas obras porque o Brasil vive uma realidade diferente. Ok, mas pelo menos essas que estão, nós temos que concluir. E o governo do Estado continua articulando a instalação de uma refinaria no PECEM. As negociações com empresas chinesas foram apresentadas ao Ministério do Planejamento. O secretário de Assuntos Internacionais do governo do Ceará, Antônio Balma, esteve no Ministério do Planejamento para apresentar o projeto de instalação de uma refinaria no Ceará, que seria tocado por meio de um fundo para infraestrutura no valor de 50 bilhões de dólares, que foi acordado entre o Brasil e a China em maio do ano passado. A refinaria no Ceará está entre as prioridades do governo federal nesse acordo. O deputado Bruno Pedrosa destacou a parceria com os chineses no intuito de concretizar o sonho do empreendimento no Estado. A China tem empresas de petróleo tanto a nível federal como também a nível estadual. Eu tive a oportunidade de estar sentado com alguns em Portugal, conversando com eles sobre essa possibilidade. Os mesmos estão investindo em Angola, também construindo a refinaria em Angola, que também é uma grande produtora de petróleo. Tive a oportunidade de conversar com o Balma sobre isso. O deputado Tomás Holanda ressaltou que o governo federal precisa garantir a efetivação do fundo financeiro, como forma de compensar o Estado pelos investimentos que realizou para que a refinaria fosse instalada no PECEM. Eu acho que independentemente de corpo partidário, eu acho que nós temos que lutar sim. Vamos ter que reviver, vamos ter que retabatar, porque o Estado do Ceará gastou quase 700 milhões na região do PECEM. Eu acho que é muito justo lutar e eu estou nessa luta. Confira agora outros assuntos que foram notícia na sessão plenária desta quarta-feira. O deputado Eli Aguiar, do PSDC, afirmou entusiasmo com a possibilidade de disputar a Prefeitura de Fortaleza. Segundo o parlamentar, foram feitas pesquisas de opinião, inclusive de empresas, destacando seu nome. A deputada Raquel Marques, do PT, destacou o início do curso de capacitação para socioeducadores do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. Segundo a parlamentar, o objetivo é promover o debate sobre medidas eficientes, estruturas adequadas para a ressocialização dos adolescentes e a necessidade de novas metodologias. O deputado Ferreira Aragão, do PDT, falou dos atentados que estão ocorrendo em Natal. O parlamentar cobrou que o governador cearense Camilo Santana feche a fronteira com o Rio Grande do Norte, a exemplo do que foi feito pelos estados de Pernambuco e Paraíba. O deputado Tomás Holanda, do PMDB, defendeu o senador Tasso Gereissati de críticas do ex-ministro Ciro Gomes. O parlamentar afirmou que Ciro Gomes cresceu na política com a ajuda de Tasso e elogiou a carreira e a postura de Gereissati. Daqui a pouco, veja como será o processo de votação com biometria nas próximas eleições. Cresce a demanda de atendimentos na Defensoria Pública. Mais de 2 milhões de cearenses devem votar com biometria na próxima eleição. O processo é mais rápido e garante mais segurança ao pleito. É rápido, não precisa mais de assinatura no caderno de votação. Em cerca de 10 segundos o eleitor já está liberado para votar. Ele apõe a digital nesse espaço, aguarda alguns segundos até que a digital seja identificada, haverá um aviso sonoro. São quase 2 milhões e 200 mil eleitores cearenses que passarão por esse procedimento. 62 cidades vão contar com o voto biométrico obrigatório. 34% do eleitorado cearense está apto. No Brasil, 39 milhões e 400 mil eleitores vão votar com biometria. Aqui no Ceará, Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, é um município que terá mais eleitores pelo novo sistema. 638 mil. O procedimento deve acelerar o tempo de votação, além, claro, de garantir mais segurança no pleito. O eleitor que não tem biometria coletada vai ser identificado pela verificação da sua assinatura, da foto, da similaridade do eleitor que comparece com o que consta do documento de identidade. Aquele eleitor que tem biometria coletada, ele vai ser identificado pela leitura da sua digital, que é única, e aí isso evita qualquer possibilidade de fraude de um eleitor votar no lugar de outra pessoa. E se acontecer algum problema com a digital do eleitor? O Tribunal Regional Eleitoral garante. Ele não sai da sessão sem exercer esse direito da cidadania. Se o mesário fizer a tentativa de identificação biométrica quatro vezes, e ainda assim a leitura da digital não for realizada com sucesso, haverá um procedimento excepcional que o mesário pode executar para habilitar a urna e garantir o direito de voto àquele eleitor. Cresceu a demanda no núcleo central de atendimento da Defensoria Pública do Estado. Um dos motivos apontados pelos servidores é o desemprego. Seu Francisco vê até a Defensoria Pública pedir busca e apreensão do veículo vendido há um ano. Transferi esse carro para uma pessoa, certo? E ela até agora não transferiu o carro, então apareceram multas, perdi ponto na carteira, e essa pessoa liguei para ela várias vezes e ela não se comprometeu a vir tomar a decisão para transferir o carro. O número de pessoas que procuram atendimento na Defensoria Pública do Estado tem crescido, cerca de 350 por dia. No mês de janeiro foram feitos 5.300 procedimentos, e apenas em junho, fechando o semestre, foram realizados 8.350 atendimentos, o que representa aumento de 64% do número de ações. Quem procura a central de atendimento pode ainda ser encaminhado para o atendimento com psicólogo, contador, serviço social e engenheiro, com o objetivo de auxiliar os defensores públicos nos temas específicos. Em seis meses, cerca de 30 mil pessoas foram beneficiadas com estes serviços aqui na unidade. O núcleo central de atendimento contempla diversos núcleos de orientação jurídica. Serviços que passam pela questão relacionada à saúde, que envolve questões de UTI, vaga de UTI, transferência de leito, cadeira de roda, alimentação interal, entre outras, questões relacionadas ao idoso, todos os idosos maiores de 60 anos, eles têm um atendimento específico aqui no núcleo, que a gente chama o núcleo do idoso. Dona Iracy recebeu indicação médica para tomar três injeções contra a osteoporose, que estava avançada, uma por ano. O sistema público de saúde chegou a autorizar duas, mas para tomar a terceira injeção, ela precisou recorrer à Defensoria Pública do Estado, e disse que tem sido bem atendida na unidade. São pessoal muito educado, a começar da telefonista que eu liguei ontem, me informando, ela me informou. Tinha horas que eu estava nervosa, ela dizia até a letra. A ave maria eu fiquei adorando, sabe? Como é que uma pessoa tão educada. E principalmente essa daí, quando nós chegamos, a gente foi muito bem atendida por ela, e finalmente, por todas que eu já passei, são ótimas. A seguir, cresce o número de cirurgias plásticas no Ceará. O programa Luiz Solidária concede desconto na compra de eletrodomésticos e reverte parte das vendas para projetos sociais. Nos últimos anos, vem aumentando a procura por cirurgia plástica no Ceará. A busca pelo corpo perfeito tem sido desejo de muita gente. Mas é preciso ter cuidado antes de se submeter a este tipo de procedimento. A cirurgia plástica tem sido uma das alternativas mais procuradas por aqueles que desejam fazer modificações no corpo. Alguns em busca de correções estéticas, outros para resolver problemas que afetam a saúde. Mas o fato é que as salas de cirurgias andam cada vez mais movimentadas por conta desses tipos de procedimentos. Em torno de 70% do público é feminino, 30% do público masculino, mas esse aumento é mais, essa linha de crescimento é maior nos homens do que nas mulheres. A gente vem notar do ano a ano que essa porcentagem vem ganhando força e a gente já tem mais de 30%, 40% de público masculino no consultório de cirurgião plástica. Mas todo o cuidado é pouco na escolha de um especialista. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, mais de 12 mil profissionais no Brasil realizam cirurgias plásticas sem estarem qualificados para tal função. Fernanda teve uma experiência ruim. As próteses mamárias não foram colocadas de maneira adequada. Insatisfeita, a saída foi procurar com muita cautela por outro cirurgião para fazer o reparo. Eu vim, infelizmente, de uma cirurgia já sem sucesso, cirurgia plástica, entendeu? Então, assim, quando você começa a procurar, já depois, né, de uma etapa dessa, você tem que ter muita cautela. Então, você busca uma indicação, você busca verificar o profissional em si. O presidente da Sociedade Cearense de Cirurgia Plástica explica que, ao optar por esses procedimentos, o paciente deve pesquisar bastante sobre o médico escolhido, se possui especialização na área. Então, isso é um absurdo. São pessoas que não têm qualificação. E os cursos de pós-graduação Lato Senso, eles são de 300, 400 horas. Para você ser um cirurgião plástico, são 14.440 horas de estudo. Então, são cinco anos. Você não pode comparar uma qualificação dessa natureza com um curso de fim de semana que um profissional faz de 300, 400 horas. É um absurdo, realmente. O programa Luz Solidária da Coelce oferece descontos de até 50% na compra de eletrodomésticos em lojas convenhadas. Parte do valor do produto é doada para projetos sociais. Na última edição, foram arrecadados mais de 320 mil reais. Representantes de várias entidades beneficiadas estiveram reunidas para apresentar os resultados do programa Luz Solidária. Etelvina é articuladora de um projeto na comunidade quilombola de Mirador, no município de Novo Horizonte. Lá, com recursos do programa, foram desenvolvidas oficinas de artesanato para mais de 50 famílias carentes. Ela conta que para muitos é uma renda extra. São famílias que sobrevivem da agricultura familiar como também do programa Bolsa Família. Esse projeto veio a brilhantar aquela comunidade quando ali muitas mulheres sentiam o desejo de trabalhar o artesanato e não tinham condições financeiras de comprar materiais para que pudessem ser desenvolvido os seus artesanatos. Em execução há sete anos, o Luz Solidária já beneficiou 128 ações sociais e concedeu cerca de R$ 17,5 milhões em descontos. Além de financiar projetos sociais, o objetivo é estimular o uso eficiente de eletrodomésticos. É um benefício direto na conta da energia, porque você tem uma geladeira, um ar-condicionado ou um freezer, que são os três maiores vilões de uma residência no consumo, você trocar a sua geladeira para uma geladeira mais econômica, você vai, no final do mês, ainda ter um desconto no seu pagamento da energia. A segunda fase do programa começa no dia 15 de agosto com a inscrição dos projetos sociais que serão beneficiados. No próximo mês de outubro, será possível comprar os eletrodomésticos com desconto, fazendo a doação. Mais notícias no Jornal Primeiro Expediente, que começa às 8h20 da manhã. Boa noite. O Jornal Primeiro Expediente, 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 Legenda por Sônia Ruberti